O jogo é bem simples. Como os melhores são. Você quer misericórdia? Siga as regras. Alguma identificação da vítima? É um quebra-cabeça. Mas diga só, está morto há 10 anos. Não é ele. Não pode ser. Isso aqui estava no corpo. A verdade libertará vocês. Tom! Aperte o play. Perseguimos um homem morto. É o imitador. Você conhece o nome dele. Você conhece a voz dele. Viver ou morrer. A escolha é sua. Ele conhece os seus pecados. Sabe o que acontece se não seguimos as regras? O sangue debaixo das unhas da vítima é do John Kramer. O assassino do quebra-cabeça. Isso é impossível. Eu não vou! Eu não vou! Em breve... Ele disse que era um jogo. E nós podemos vencer. É o Jigsaw. Ele estará de volta para recomeçar. Os Jogos. Não. Não é nada assustador. Jogos Mortais. Jigsaw. Breve nos cinemas.